Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer erra todo dia Bom dia, bom dia Em homem você se enra, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia, porque nós te patrocina É o cheque da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós te patrocina É o cheque da putaria Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre A sua espera pra lhe oferecer prazer Negotiar, toma Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer erra todo dia Bom dia, bom dia Em homem você se enra, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia, porque nós te patrocina É o cheque da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós te patrocina É o cheque da putaria Senta, senta Sem burocracia, porque nós te patrocina É o cheque da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós te patrocina É o cheque da putaria Tchau.